Os amantes por velocidade e apaixonados por churrasco se unem para uma experiência única na melhor fanzone do Brasil. Pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, você pode assistir a superfinal da Stock Car e viver a experiência do Mr. Mu. 14 e 15 de dezembro, shows com Bruno e Marrone, Matheus e Cauã, Open Bar e Open Food Premium com os melhores cortes de carne Black Angus. Garanta já o seu ingresso no simpla.com. O churrasco all inclusive oficial da Stock Car. O churrasco all inclusive oficial da Stock Car.